Essa é a Isabel. A Isabel é aquela fã incondicional. Olha, tu feliz, ganhei o dia com a presença da Isabel. Isabel, você mora onde? Eu moro na Quadraú, bloco 4, apartamento 500. Portão da Alegria, bem aqui próximo. Não é no Torquato, não é? No Torquato, é. É Torquato Neto. Você emocionou que perdeu até o endereço. Vou mostrar com você. Toda molhada, larguei de lavar roupa pra mim. Só pra me ver? Só pra me ver. Que bom. Pois tá aguardando. É meu sonho. Eu vou lá. Religião é meu sonho. Grava.